Farm de pistão. Impossível? Bom, eu te digo que não. Essa farm de pistão é extremamente eficiente e ela gera pistão normal e também pistão grudento. Basicamente, essa farm aqui utiliza de um bug do Minecraft para poder duplicar os pistões através da bola de fogo do Guest, que incansavelmente vai tentar acertar esse golem de neve, mas infelizmente esses blocos de mel não vão deixar. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como você pode fazer uma farm de pistão no seu survival sem usar nenhum criativo, mas só funciona para o Minecraft Bedrock, é isso mesmo. Celular, Xbox, PS4 e Windows 10, além do Nintendo Switch. Então, está pronto ou pronta para fazer essa farm? Bora lá que eu vou te ensinar aqui rapidinho, passo a passo. Ah galera, uma coisa que é importante vocês fazerem antes de começar a construir a farm, que eu já tive que refazer ela, é sempre fazer a farm com o Guest olhando para o sul. Para você saber isso, basta pegar um mapa do localizador vazio, ativar ele e aquela setinha ali embaixo, você está vendo que ela está apontando para baixo? Pois é, é o sul. Então você vai fazer com a cara do Guest, ou seja, os baús, virado aqui para o sul, ok? Então aquela parte lá é o sul e aquela parte de lá é o norte. Isso é importantíssimo, porque senão a sua farm não vai funcionar. Bom, para fazer essa farm maravilhosa, você vai precisar desses itens que estão nesse baú aqui, tá? Tirando os blocos de concreto, que podem ser qualquer bloco de construção que você quiser, todos os outros blocos têm que ser esse aqui para a farm funcionar. Lembrando que, para ela funcionar, você vai precisar de um esqueleto ou de qualquer mob agressivo que o bloco de neve ataca e de um Guest, que é a parte mais difícil que você vai ter que pegar na raça e que no final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você conseguir pegá-lo. Antes de a gente ir para o próximo passo, deixa eu desabilitar a nossa farm aqui. Maravilha! E olha só a quantidade de pistões que tem aqui embaixo nesse tempinho que eu fiquei gravando aqui com vocês, cara. Ela é muito eficiente. É sério, deu menos de dois minutos esse take inteiro e já gerou aquela quantidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para fazer essa farm é justamente pegar todos esses itens aqui e vamos começar pela parte de baixo que é mais fácil, ok? Então você vai fazer o seguinte, eu vou descer aqui um bloco e a partir desse bloco de cá, você vai colocar sete baús duplos, ok? Esse vai ser o nosso sistema de armazenamento de itens. Você pode fazer da maneira como você quiser depois. Beleza! Depois que você colocou todos os baús aqui, você pode retirar esse bloco de apoio e agora você vai colocar os funis mirados no baú, dessa forma aqui. Do outro lado, você pode subir e aqui na frente, você vai pegar o bloco aqui de vidro e vai passar aqui em cima, tá? Para a água não vazar e também para nenhum item vazar aqui fora e cair certinho aqui em cima do funil. Agora você vai pegar o gelo compactado e vai fazer um quadrado de 7 por 7. Maravilha! E agora você vai pegar o seu bloco de construção e pode passar aqui em volta. Vamos pegar o nosso balde de água que eu pedi para vocês e você vai colocar balde de água aqui, ó. Para ser mais fácil, pode colocar um, pula um e coloca no outro. E assim até chegar ali no final. Maravilha! Essa parte aqui já está pronta. E agora a gente vai fazer o sistema. E agora nós vamos fazer o sistema para poder duplicar os pistões. Beleza! Então vamos começar a fazer a parte onde a gente vai duplicar os nossos pistões. Vamos colocar dois blocos exatamente assim. E agora a gente já pode colocar os pistões, ó. A gente vai colocar dois pistões aqui. Agora a gente pode puxar um bloco para cá, mais um para cá e outro para esse lado de cá. E vamos, ó, preencher aqui tudo com pistões. Exatamente assim, ok? Agora a gente vai contar um, dois, três. Aqui a gente vai colocar um bloco embaixo. Podemos retirar. E vamos fazer... Ih, quebrei lá sem querer. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Um, dois. Aqui a gente coloca... Aqui só de apoio. Aqui a gente coloca outro bloco. E aqui, ó, vamos colocar pistões normais. E se você quiser só farmar pistão normal, é só retirar todos esses pistões grudentes pelo normal e vice-versa. Beleza! Agora aqui você vai colocar um bloco. É aqui onde a bola do Guest vai bater para duplicar. Aqui a gente já pode fechar. A gente não vai fazer mais nada aqui por enquanto. E agora aqui em cima, ó, a gente pode passar blocos, que é onde vai passar a nossa redstone. Então vamos ligar aqui para a gente poder colocar a redstone logo, logo. E essa parte aqui de baixo está praticamente pronta. E para a gente começar a passar a redstone, vamos colocar blocos em cima de todos esses pistões aqui. E agora desse lado de cá a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar um bloco aqui nessa altura. Nesse bloco a gente vai colocar um gancho despaparador. Vamos contar um bloco aqui. Vamos colocar outro bloco desse lado. Colocar outro gancho e um fio aqui no meio para poder ativar a nossa farm. Beleza, agora está na hora da redstone. A gente vai colocar um repetidor aqui atrás. A partir desse bloco aqui vamos contar um, dois, três. Vamos descer um bloco. E agora a gente pode juntar aqui. Vamos colocar redstone, 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 redstone. Aqui embaixo a gente vai colocar um repetidor mirado para lá no nível três. E aqui, ó, a gente pode passar nossa redstone para ligar ali, ó, a todos os pistões. A gente pode fazer a mesma coisa aqui desse lado. E se eu passar aqui agora, tem que empurrar, ó, todos os pistões com algum delay. Maravilha! Agora a gente vai começar a fazer aquela parte ali. Então, bora pegar os itens aqui. Beleza! E agora vamos fazer a parte onde vai descer a bola de fogo do guest. Vai puxar um, dois. Aqui a gente coloca um bloco de magma. E a gente pode retirar esses blocos de apoio aqui. Vamos subir aqui, ó, um, dois, três em cada lado para a água não fugir na hora que a gente colocá-la. Beleza! Maravilha! E aqui na frente a gente vai colocar um, dois. Pera aí, eu vou ver se a gente vai conseguir colocar. Maravilha! E três portões exatamente assim. E aqui dentro a gente vai colocar água. Um, dois, três. Desse lado de cá a gente pode colocar mais um bloco, um pistão, aderente, um bloco. E aqui, ó, a gente vai colocar um bloco assim, com uma tocha e com uma alavanca. Isso aqui que vai ativar ou desativar a sua farna. Maravilha! Aqui em cima a gente pode colocar os blocos de mel. E agora a gente vai fazer o lugar onde o nosso golem de neve vai ficar. Então a gente pode colocar um bloco aqui e a partir desse bloco a gente vai contar mais sete para o outro lado. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ao todo. Aqui a gente pode colocar uma cerca. Aqui a gente pode colocar outra cerca. E é agora que a gente vai spawnar o nosso golem de neve, tá? Para spawnar ele é um pouquinho complicado, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você pode retirar esse bloco aqui de apoio por enquanto. Você vai colocar um, uma parede ali embaixo, ó. Exatamente assim. E aqui do lado você vai colocar também outro vidro, ok? Você pode colocar outro vidro aqui. E vamos fechar aqui por enquanto, para ele não cair lá embaixo. Vou retirar aquele vidro ali. Porque, olha, a gente vai spawnar ele. A gente vai colocar, vamos empurrar ele o máximo possível para cá. Tem que tomar cuidado para não ter nenhum mob. Vou fechar ele aqui dentro. Beleza? Vou retirar esses blocos aqui. Vou colocar aqui, ó, uma cerca. Maravilha! E agora vamos pegar o laço e colocar na outra cerca do outro lado. Ele vai ficar bem no cantinho, justamente para o guest que estiver ali ver ele e acertá-lo. Ou pelo menos tentar acertá-lo. Então, beleza. Vamos fazer aqui aonde o guest vai ficar. Você vai colocar um bloco aqui, outro aqui, mais dois para esse lado. Aqui na parte de baixo, ó, você pode colocar um bloco. Você vai contar aqui, você vai fazer um quadrado de 4 por 4 aqui embaixo. E agora aqui na lateral, ó, você pode fechar completamente. Você vai contar 1, 2, 3 e 4. E na parte de cima, você vai puxar um bloco para cima. Vou fazer a outra lateral aqui. Beleza? E vai ficar assim, ó. Pode até fechar aqui essa parte de cima também, que o guest vai ficar preso exatamente nessa parte aqui de dentro, tá? E agora é a hora que você traz o guest, ok? Mas, antes disso, eu vou até fazer o seguinte, ó. Pode fechar essa parte aqui, tá? Para o guest não te acertar. Então, você pode fechar essa parte aqui. E para trazer o guest, eu vou pedir para que você pule um pouquinho o vídeo, porque lá na frente eu vou dar algumas dicas, tá? Mas aqui, ó, eu vou simplesmente chegar e colocar o guest aqui dentro. E como você vai trazer ele com o carrinho, você pode deixar ele usando o carrinho aqui dentro, ó. Então, vou colocar ele aqui. Maravilha! Vai estar olhando ali certinho. Agora que você colocou o guest aqui dentro, você vai fazer o seguinte, ó. Você pode fechar aqui essa parte. Essa outra você vai deixar aberta. Você tem que tomar bastante cuidado para o guest não tentar te acertar e você acabar matando ele sem querer, o que já aconteceu várias vezes comigo. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai puxar mais um bloco para esse lado e aqui você pode puxar quatro blocos ao todo. Vai ficar exatamente assim, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui os trilhos que você vai utilizá-los. Você pode passar exatamente os trilhos. Espera aí, deixa eu quebrar esses aqui. Assim. E aqui, ó. Nesse lado de cá, você vai colocar um trilho elétrico com uma alavanca, tá? Porque quando ele passar aqui, ele tem que ter energia suficiente para voltar. Aqui você pode passar, ó. Calma aí. O trilho. Acho que agora vai. Beleza. Aqui você pode até retirar, se você quiser. Beleza. E aqui você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ao todo. E aqui na frente você vai colocar uma alavanca com um trilho elétrico, ok? Agora você pode pegar aí um mob e um carrinho. Pode ser qualquer mob que você quiser, desde que aquele mob lá, ele tente acertar. E basicamente é o sistema que vai ativar a nossa farm. Ah, e uma coisa que é importante é de colocar aqui, ó, alguns blocos. No caso do esqueleto que continua queimando ali. Você pode colocar aqui. E empurrar ali para dentro. Beleza. E agora sim. E colocar uma nametag nele para ele não desespawnar. E agora, galera, é muito fácil. Na verdade, a farm já está até funcionando, ó. Como ela está aqui, ó. Aqui ela está desativada. E aqui ela está ativada. Quando você der energia para esse carrinho ali, ele vai passar. Ele vai tentar acertar. Vai atirar a bola. A bola vai cair ali. E, ó. Vamos ver se está funcionando. Maravilha. Duplicou os itens ali. Já está caindo para a gente aqui nos baús. Maravilhosamente. E agora, vamos para as dicas de como colocar o guest aqui. Ah, uma coisa muito importante antes da gente ir para as dicas que eu havia esquecido. É que na hora de desligar, você precisa ter cuidado, ó. Que isso? Ele jogou ali exatamente isso que eu esqueci de desativar aqui, ó. Isso. Maravilha. Agora vai. E é o seguinte, galera. Na hora de desativar, é muito importante que você venha aqui, ó. E espere. Assim que ele acabar de jogar a bola, você fecha para ele parar de enxergar ali o boneco de neve. Se você errar esse timing, ele pode jogar a bola de neve e explodir a bola de fogo, explodir isso aqui e até matar o guest. Então, você vai ter o trabalho novamente de colocar ele aqui dentro. Outra coisa que você tem que prestar atenção também é nisso aqui, ó. Você não pode deixar esse mob ativado para sempre, senão o boneco de neve vai continuar jogando bola de neve nele. E pode acontecer dele acertar a bola de fogo, retornar e matar esse guest. A gente teve bastante sorte nisso. Beleza. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês na hora de colocar um guest aqui é, logicamente, colocar ele no carrinho, né? E aí, bom, ao invés de você fazer a farm, deixá-la 100%, você vai fazer o seguinte, ó. Você pode retirar isso aqui. Você vai colocar esses trilhos aqui. E quando você trazer o seu guest do nether, vou pegar a obsidiana aqui, ó. Você tem que fazer de uma forma que ele vai vir para o overworld e vai entrar no carrinho automaticamente. Eu recomendo que você retire qualquer armadura de espinho para poder fazer isso, ok? Então, o seu portal do nether vai estar aqui. O guest vai passar. Você vai ter que fazer no criativo antes, ou pelo menos eu indico. Porque quando o guest passa, ele pode sair ou nesse lado do portal aqui ou nesse lado aqui. Então, você tem que verificar qual é o lado que o guest vai sair antes. Beleza? Quando você souber essa informação, você vai fazer o seguinte, ó. No lado que ele estiver saindo um bloco acima, você vai colocar aqui os trilhos e um carrinho só aqui. E quando ele sair, ele vai ficar preso aqui. Você tem que vir correndo, caso o seu portal seja pequeno, para poder quebrá-lo. Ou você pode simplesmente, ó, aumentar o tamanho do portal para não gerar dano ao guest, beleza? Quando você estiver com o guest preso aqui dentro. Aqui, ó. Vou fazer um pequeno teste aqui para mostrar para vocês. Vou colocar o guest aqui dentro. Beleza, ó. Ele está preso ali. Quando você estiver aqui dentro, dentro, aqui no meio, ó. Eu posso até mudar o meu modo de jogo, que ele não vai me atacar. Aqui, no caso, o outro... Eu me matei. Mas, no caso, o esqueleto que estava ali, que estava tentando me matar. O guest mesmo não consegue te acertar quando você estiver dentro dele. Então, nesse momento, é que você vai empurrando o guest pouco a pouco, até ele chegar naquela gaiola, que é onde ele vai ficar. E, por último, uma coisa que eu indico muito, depois que você colocar o guest e o mob ali, é justamente nomear eles para não correr o risco de você ficar um tempão até conseguir colocar esse guest aqui dentro para depois, cara, ele simplesmente deus aparecer quando você for fazer uma outra coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial aqui da farm de pistão. Eu sei que a parte mais complicada, definitivamente, é pegar o guest. Mas é só você ficar andando pelo seu Nether, esperar com que ele spawne em um lugar onde ele fique garrado, que no Minecraft Bedrock aconteça muito isso. E aí você ter a jornada toda de trazer e colocar ele ali certinho. Faça vários backups do seu mundo, mas uma coisa eu te falo. Vale muito a pena, essa farm é muito eficiente. E só de algumas horas que você deixar ativo... Cara, essa farm aqui gera mais de 5 mil pistões por hora. Ou seja, você nunca vai usar isso na sua vida. Então, uma hora dessa farm, você já vai ter pistão para toda a sua vida do Minecraft Bedrock. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo e tchau! Então vou colocar o esqueleto aqui que ele para de queimar, se eu não me engano. Tá, que ele continua queimando aqui dentro do carro. Continuando. Tchau, tchau! Obrigado.